Perguntei à inteligência artificial sobre a história da cannabis sativa no Brasil. Por quê? Por quem e quando ela passou a ser proibida? Veja o que ela respondeu. A história da cannabis no Brasil é longa e complexa. Segundo alguns autores, a cannabis, mais conhecida por maconha, é uma planta exótica, ou seja, não é natural do Brasil. Ela foi trazida para cá pelos escravos negros, que a chamavam de fumo de Angola. O seu uso se espalhou entre os índios e os colonos, que aproveitavam suas propriedades medicinais e industriais. A maconha era usada para tratar doenças como asma, cólica, reumatismo e até mesmo histeria. Ela também era usada para fazer cordas, velas, tecidos e papel. A proibição da maconha no Brasil começou na década de 1920, influenciada por interesses políticos e econômicos. Na segunda Conferência Internacional do Ópio, em 1924, em Genebra, o médico e representante brasileiro Dr. Pernambuco Filho afirmou que a maconha era mais perigosa que o ópio. Essa declaração foi contestada por outros países, mas teve um grande impacto na legislação brasileira. A partir de então, a maconha passou a ser vista como uma droga nociva, associada à marginalidade, à violência e à loucura. A repressão policial aos usuários e traficantes de maconha se intensificou nas décadas seguintes, gerando conflitos sociais e violações de direitos humanos. Atualmente, o debate sobre a maconha no Brasil está mais aberto e diversificado. Há movimentos sociais que defendem a legalização da maconha para fins recreativos, medicinais ou religiosos. Há também pesquisas científicas que comprovam os benefícios terapêuticos da maconha para algumas condições de saúde, como epilepsia, esclerose múltipla e dor crônica. Há ainda projetos de lei que propõem a descriminalização do uso pessoal de maconha e a regulamentação do cultivo doméstico. No entanto, ainda há muita resistência e preconceito por parte de setores conservadores da sociedade e do governo. A história da maconha no Brasil é uma história de lutas, contradições e transformações. Ela reflete as mudanças culturais, políticas econômicas do país ao longo dos séculos. Ela também revela as diferentes formas de se relacionar com essa planta milenar, que pode ser fonte de prazer, cura ou conflito. Então, o que você achou disso? E, sem tabu, você é da turma do sim ou do não para a cannabis sativa?